E aí meus amigos, tudo belezinha? Comigo tá tudo certo aqui em BH. Olha aí que legal onde eu estou. Eu estou aqui no museu da imagem e do som de BH. Fica aqui nessa casa, uma casa de época, né? Olha aí que legal. E eu vou mostrar para vocês esse museu, tá bom? A visita é gratuita. Você só tem que respeitar os protocolos sanitários. Máscara, não esquece. Quer visitar? Vamos respeitar o protocolo de saúde aí, usar máscara, tá bom? Aí o logo, museu da imagem e do som, o MIS aqui de BH. Os mantenedores aí, Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura de BH, certo? Uma casa bem legal, já deu um giro lá. Olha aí que legal. Vamos lá, dar uma volta? Vamos ver algumas antiguidades aí, referente a imagem e som, para vocês verem onde tudo começou, né? E como está diferente nos dias de hoje. Aqui, ó, as recomendações que eu acabei de falar, tá bom? Esse museu fica aberto aí, ó, de quarta a sábado, das 11 às 18. Máscara, higienize as mãos, tá bom? A distância, respeite aí o espaço de circulação, não coma, não beba, tá bom? Uma sequência lógica, né? Visitou o espaço que você já quis, não precisa ir lá novamente, tá bom? É isso aí, vamos entrar aqui. Aqui tem uma placa. Centro de Referência Audiovisual, referente à inauguração em 2008. Vamos lá? Olha que legal esse piso. Piso de época, tá vendo? Foi mantido na estrutura. Lindo, muito bonito. Mais uma vez a informação sobre a máscara, né? Aqui tem diversas informações sobre a curadoria, né? Pesquisa, produção, projeto, etc. Cinejornais em BH. Aqui tem um espaço pra você sentar. Uma ordem cronológica aí dos fatos. Tem uma intérprete aqui do lado. Que legal, né? Aí vai passando aí por diversos anos. 1939, 60, 85 e assim vai indo. Chão de madeira, né? Piso de madeira, lindão, né? Saída de emergência adaptada aqui na porta. Porta de época também. Mais uma porta de época. Que museu legal, viu? Parabéns aí pra todos os mantenedores. O MIS aqui de BH, ele é muito legal. Informações aí, ontem e hoje. Mais uma ordem cronológica falando sobre o carnaval. As crianças fantasiadas, né? Com as roupas aí, ó. Carnaval. Aqui as lutas, né? Diversas informações, representações e ausências. Essa foto é na Avenida Paulista. Dá pra ver, né? De questões importantes aí referente ao racismo, né? É uma pauta que tem que se falar todo dia. Pra gente um dia exterminar isso da nossa vida. Nós temos que ser tratados de forma igual e não como diferença. Porque nós somos irmãos. A verdade é essa. Aqui alguns modelos de câmera. Olha isso aqui. Câmera de filmar. Vamos ver se foca. 16 milímetros. Origem suíça. Dá pra ver? 1951. Pailar de Bollocks. Olha isso. Sobre a administração aí. Nova administração. Ano de 63. Aqui tá falando sobre o Mineirão. O almoço da posse. Foi realizada uma missa. O cerimonial aí, né? Referente à posse. E uma ordem cronológica de fotos. Discurso na prefeitura. E aqui o... Mais um modelo de... Dois modelos de microfone. Um dos anos 50, Estados Unidos. E outro entre 40 e 50. É. Década de 50. E entre 40 e 50. Outra câmera de filmar. Na década de 50. Um dos anos 50. Lindo. Lindo, 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 lindo. Aí, sobre aquelas... Aqueles filmes antigos de foto, né? E vídeo. Lembra que era aqueles... Aquelas tirinhas pretas, né? E aí, um trabalho de... Provavelmente de restauração. Pra tentar salvar. Aí, um filme de rolo. Como era antigamente. Passando aí pelas estruturas da máquina. Até acontecer a filmagem. Processo de restauração, né? Bem difícil, né? Quem já viu uma fita VHS embolorada. Fica triste. Porque pode ser que as imagens se percam, né? Nos tempos antigos era assim. Aí, o modelo do filme, ó. Tá vendo? Os frames, né? Do filme. São esses pequenos quadradinhos. Preservação em memória. Isso aí é muito importante. Preservar sempre a memória. O que deu errado, a gente precisa consertar. E o que deu certo, a gente tem que manter. Por isso que o museu, ele é importantíssimo. Nunca se esqueça. O museu, ele é muito importante. Aqui tem uma adaptação, né? Um elevador para cadeirantes. Então, existe acessibilidade. Sem mexer na estrutura da casa. Foi muito legal. Aqui tem um armário. Parece um equipamento de iluminação, né? Não sei dizer o que é. Não esquece, viu, gente? Não toque nas peças, tá bom? Respeite todo o protocolo. Vamos fazer isso. Que a visita vai ser mais legal ainda. Aqui não tem nada. Dá acesso aqui. A uma parte administrativa. E é isso. Esse é o museu. Quer tomar uma aguinha? Já vou vir tomar a minha. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022. Essa visita aqui foi uma das mais legais que eu fiz. Olha o piso da época. Que coisa linda. Parece uma obra de arte. De tão bonito. Olha. Original da época. Isso aqui deve ter muitos anos de instalado aí, né? É isso aí, gente. Registrado, então. Um vídeo aqui do MIS. Museu da Imagem e do Som. De BH. Belo Horizonte. Eu espero que vocês gostem. Existe. Tem umas informações ali, né? Como eu acabei de dizer. Mas depois eu coloco na descrição do vídeo. Mais alguma coisa pra vocês. Saberem aí o processo de visita. Tá bom? Tá registrado. Aí, ó. Mais um pouco. Aqui do cartaz. Do MIS de Belo Horizonte. Legal? Então é isso. Muito obrigado a vocês aí que estão assistindo. Os meus vídeos. Curta, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. E daqui a pouco, né? Daqui. Daqui a algum tempo aí a gente já faz mais um conteúdo pra vocês aí. Quase toda semana eu tô tentando fazer um vídeo diferente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Valeu? Obrigado, gente. Tchau.